O que vocês têm que se atentar quando vocês fazem uma estrutura é o cobrimento. A gente vê muitas casas com as pessoas negligenciando a parte do cobrimento do concreto. Faz a armadura e não se atenta com o cobrimento. Daqui a pouco, esse cobrimento é muito pouco, ele começa a soltar e tem a oxidação das armaduras, ela perde seção. Então, perdendo seção das armaduras, automaticamente você perde a seção dela, perde a estrutura dela, a resistência que ela teria, tá? Então, aqui a gente está trabalhando em área urbana, muita gente coloca só 2 centímetros, nós colocamos em área urbana 3 centímetros, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, do estribo até aqui, nós temos 3 centímetros.